A oposição quer criar um espetáculo, eu acho extremamente perigoso, extremamente condenável o comportamento da oposição, que está querendo destruir uma empresa sólida, bem administrada, com perspectiva de crescimento, como é a Petrobras, tentando dizer que a empresa está numa crise, que não existe. Eu acho muito estranho os proponentes da CPI não aparecerem, porque foram feitas mais de 200 perguntas, detalhadas perguntas, eu respondia quase todas elas, acho que respondia todas elas, acho que sabia que alguns detalhes operacionais não chegam a nível da presidência e, portanto, não podia responder. O que nós fizemos foi ter mais de 200 perguntas e que o depoente respondeu a todas elas. Eu mesmo fiz 134 perguntas, resultado das matérias que eu encontrei nesse ano de 2014 sobre a Petrobras e a sua gestão. Senador, o... Não foram perguntas agressivas, nem foi contestada em nenhum momento. Você acha que a audiência foi um pouco amigável, querido? A agressividade é típica de uma ditadura. No Estado Democrático de Direito, você formula a pergunta e, ao mesmo tempo, subsidia com o conjunto de outros documentos que nós já requeremos. Ele esclareceu a contento todas as questões relativas à refinaria de Passadena, mostrou inclusive que essa refinaria está no caminho de pagar todos os investimentos, de aquisição e de melhoria das suas condições de funcionamento feitas até agora. E nós procuramos indagar do ex-presidente tudo aquilo que foi especulado pela imprensa, pelos próprios integrantes da oposição. Se eles aqui estivessem, poderiam até agregar outras preocupações às que nós apresentamos aqui. Mas, naturalmente, não haverá problema se nós tivermos essa CPI mista. O ex-presidente irá e outros irão também. E aí, apenas com uma espécie de perda de tempo, mas nós poderemos ter todas essas questões respondidas novamente.